E aqui, gente, tem uma coisa que a gente vai ver hoje aqui, que é o S possessivo, né? Como é que usa esse troço? Porque ele é diferente de como a gente estabelece posse no português, né? Eles vão, basicamente, inverter a ordem. Então, basicamente, o objeto vai vir antes da pessoa que é dona dele. Então, assim, ah, de quem que ela, de quem que a Sophie é filha? Então, ó, my daughter's dad. Então, the dad's of my daughter, desinvertendo isso, seria the dad's of my daughter, né? Mas aí, o que que a dona fez? Usou o S possessivo, então, my daughter's dad's. Se eu tenho, por exemplo, eu quero dizer a comida do meu gato, a comida do meu gato. Então, a comida pertence ao meu gato, a comida é o objeto. Eu vou colocar a comida primeiro, então, o meu gato primeiro, ó. My cat's food. Então, a comida do meu gato, a gente falaria no português. No inglês, a gente vai inverter. Então, um bom truque aqui pra vocês, gente, é pensar, ah, como é que eu diria isso no português? Tá, isso aqui, então, agora eu vou inverter a ordem. Então, o que vocês pensarem na ordem do português, a gente vai inverter. Então, ah, a comida do meu gato. My cat's food. Eu separei aqui algumas frases, gente, pra gente praticar, ó. Ó, the cat of my daughter. Então, o gato da minha filha, né? Essa frase com S possessivo ficaria my daughter's cat. My daughter's cat, né? Aqui, cell phone of my mother. My mother's cell phone. Então, a gente vai fazer sempre essa inversão, ok? The house, e aqui, ó, aqui eu botei uma que daí vai acrescentando, porque a gente pode ter mais do que um item em sequência com S possessivo. A gente pode ter três, quatro, cinco, tá? Ó, the house of the friend of my father. Então, a casa do amigo do meu pai. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar my. Vamos inverter toda essa sequência. Então, a gente vai começar lá pelo father. My father's. Aí, a gente vai colocar friends, mais um S possessivo. House. My father's friend's house. Então, a casa do amigo do meu pai, ok? Então, a última ali, ó. My sister's. My sister's school. Ok? E a última aqui. The pillow of the dog of my grandmother. Então, o travesseiro do cachorro da minha avó. Então, my grandmother. Vamos começar lá pelo último. My grandmother's dog's pillow. Olha aí, vai. My grandmother's dog's pillow. Ok? Very good. Então, esse é o S possessivo. E aí, vai.